MÚSICA 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 Olha só, vamos homenagear aquela rapaziada que gosta de tirar uma onda Trezentos reais pra quem meteu o dedo no rabo desse maluco aí Solta aí, cumpai, pai, pai Se tem carro importado, mas tá duro igual um coco O cordão que ele usa é chapeado, vale pouco Só tem aparência, esse cara é snob De quem eu tô falando é o cafetão de puta pobre Pobre, pobre, cafetão de puta pobre Pobre, pobre, cafetão de puta pobre Se tem carro importado, mas tá duro igual um coco O cordão que ele usa é chapeado, vale pouco Só tem aparência, esse cara é snob E quem eu tô falando é o cafetão de puta pobre Pobre, pobre, cafetão de puta pobre Pobre, pobre, cafetão de puta pobre Pobre, pobre, cafetão de puta pobre Ah, já, o pé é, o que é 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 Sobe, sobe, a versão de puta, come Sobe, a versão de puta, come Sobe, sobe, a versão de puta, come Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe